E por que nós não crescemos espiritualmente? Porque nos alimentamos espiritualmente com comidinha de criança, com papinha de criança. Nós precisamos de um alimento muito mais forte, repito, o Espírito sopra onde quer, mas para onde alguém o acolhe, porque Deus não nos violenta nunca, Jesus diz, eu estou a porta e bato, se você abrir eu entro, se você não abrir o meu filho, passa reto, e ele vai tentar achar alguém que abra-o. E como ele sopra onde quer, muitas e muitas vezes nós vemos o sopro do Espírito agindo em pessoas que nem sequer pertencem a nossa igreja. E aí, aqueles infantilizados espirituais começam, ao invés de tentar deixar Deus fazer o crescimento em sua vida, tentar derrubar o outro. Porque quem não cresce, gostaria que todo mundo fosse pequeno. Como a moça que rezava, Senhor, fazei com que eu emagreça, e se eu não conseguir, permita que as minhas colegas fiquem mais gordas que eu. Essa oração Deus não escuta, tem algumas rezas que Deus não escuta. Então quem não cresce, quer ver todo mundo pequenininho, quer achatar todo mundo. Porque meus irmãos, meus irmãs, em país de cego, quem tem um olho, não é visto por ninguém. Se os outros são cegos. Ninguém sabe o que ele tem, não é cego.